Acontece amanhã, dia 8 de julho, mais uma edição do Clama GV. É um congresso gratuito para mulheres na 9ª Igreja Presideriana Renovada, em Governador Valadares. Pra falar mais sobre esse assunto, vou chamar aqui a repórter Alessandra Garcia. Ô Alessandra, eu gosto do Clama GV, viu? Eu gosto da turma da 9ª Igreja Presideriana Renovada, meu pastor, grande amigo, irmão Wilson tá lá. E você vai contar desse projeto interessantíssimo, né? O nome já fala, né? Clama GV, né? Abençoar a cidade. Você tá com a palavra, Alessandra. Ô Nico, esse evento que vai acontecer amanhã, sábado, a partir de 3 horas da tarde, na 9ª Igreja Presideriana, que fica no bairro Granduquesa, no número 2742 da Avenida Minas Gerais. Esse evento amanhã, Nico, é o primeiro congresso de mulheres chamado Mulheres que Clamam. Esse congresso vai ser feito exclusivamente para mulheres, os papais, aí os maridões vão ter que ficar em casa tomando conta das crianças, porque as mulheres amanhã vão pra lá, pra esse congresso. E esse congresso, ele é feito pelo Clama GV, que é um grupo que não tem uma denominação religiosa específica. Ele agrega várias religiões cristãs, várias igrejas cristãs, que estarão presentes lá. Então, é um evento também totalmente gratuito e a gente tá aqui com o pessoal do Clama GV, a gente tá aqui com a comissão de apoio, que é a Santuza Rodrigues e também a Paula Kimberley, que vão conversar com a gente a respeito desse trabalho tão bonito que acontece amanhã. Tudo bem? Obrigada pela participação de vocês aqui no Balanço Geral. Conta pra gente, pro pessoal que tá aí em casa, como que vai ser amanhã, nesse primeiro congresso de mulheres, Mulheres que Clamam? Primeiramente, nós queremos agradecer a abertura e externar a nossa alegria de poder compartilhar com a nossa querida governadora Valadares As Inspirações do Céu. É a terceira edição, esse ano, 2023, do Clama GV e agora com uma novidade, Mulheres que Clamam. E a intenção, tão somente é, é ativar essas mulheres, a estar orando, clamando pelas suas causas, pela sua vida enquanto mulher, as suas emoções, a espiritualidade, a sua casa, seu casamento, seus filhos e sobre o governador Valadares. A palavra de Deus, ela é muito clara, muito clara, quando diz que o poder da oração, ele move, ele transforma decretos e muda as sentenças. E por que fazer exclusivo para mulheres? O que que vocês resolveram, né? Por que que vocês resolveram fazer esse exclusivo apenas para essas mulheres, essas mães? Sim, na verdade, nós recebemos uma inspiração do céu, né? Nós andamos na motivação do Espírito Santo. E ele colocou em nosso coração, né? Pela nossa particularidade de ser mulher e de entender, né? Das nossas necessidades, das nossas fragilidades, vulnerabilidades, né? E da nossa dependência de Deus. Nós precisamos de nos erguer, mulheres de governador Valadares, Minas Gerais, em Deus, nos fortalecer em Deus, para cuidar melhor da nossa família, cuidar melhor da nossa cidade e impactar com o poder da oração e do temor a Deus. A gente sabe também que a mulher, muitas vezes, ela tem uma sensibilidade, ela acaba por meio dela ali, ela agregando o marido, agregando os filhos, levando todo mundo mais para esse caminho, né? Olha, linda a sua fala e muito bíblica a sua fala, né? Nós, mulheres, biblicamente falando, fomos criadas para ser ajudadoras, apoiadoras. E não há melhor forma de apoiar, de cuidar e de amar do que orar. Está nessa dependência em Deus e de entregar o nosso tesouro, que é a nossa família, e o nosso coração para Deus. O Nico, durante o intervalo aí, a Paula e a Santuza, elas estavam aqui cantando, e assim, uma voz tão doce, que parece que vai acalmando, sabe? Parece que a sexta-feira, assim, caiu como uma luva para a gente entrar aí, nesse final de semana, assim, com aquele aconchego, né? Com o coração acalmado. E também para chamar esse pessoal que está em casa, essa mulherada que está em casa, para participar desse congresso, que eu tenho certeza que vai ser muito bom e que vai ser bênção para muita gente. Então, para encerrar essa participação aqui das meninas do Clama GV, a Paula Kimberley vai tocar aqui junto com a Santuza, vai cantar uma música bem bonita para a gente aí. Vamos lá, meninas? Sejam abençoados. E o nosso papel é declarar quão grande é o Senhor sobre a minha e a sua realidade. Amém? Sejam abençoados. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, aleluia. Coisa mais linda, hein, Nico? Chega a arrepiar. Com certeza, um super convite, uma programação imperdível para a mulherada que está em casa. Lembrando que não tem uma denominação religiosa específica. Todas as igrejas cristãs, o pessoal pode ir, pode participar, as mulheres, lembrando que é para a mulherada, pode participar. Lembrando, Avenida Minas Gerais, número 2742, no Granduquesa, Nona Igreja Presbiteriana. Nico, é com você aí no estúdio. Chegando lá no Morada do Vale, eu mando um abraço para o pastor Wilson aqui, meu pastor dessa igreja, o pastor Anderson Oliveira. O pastor Wilson ganhou o abraço no 0800 aqui. O pastor Wilson é lá no Cidade Nova. Confundo, não. Alô, pastor Wilson, depois eu te mando um abraço. Esse abraço aqui é para o pastor Anderson Oliveira, é, lá da Nona Igreja Presbiteriana, na descida lá, né, da Minas Gerais. Um beijo para todos, para as meninas aí que cantaram lindamente. São pessoas que a gente admira o ministério, especialmente Santuza, que é uma amiga de longa data. Um beijo no coração e parabéns a todos os envolvidos. Por isso, a gente abre espaço sempre, né, para que a gente ouça também coisas boas. Isso é ótimo. Obrigado. Elas estão mandando tchau para mim lá. Obrigado, Alessandro. Um beijo para as meninas. Eu ia pedir para elas cantarem um black ali, mas nós estamos com o tempo apertado, né, fazer um black música para a gente lá. Bom demais. Um beijo no coração das meninas. Viva a mulherada que está orando, né, orando. Dobrou o joelho, Namorê. Se uma mulher, uma mãe, dobrou o joelho e abençoou, o céu se abre. Eu estou de pé porque a minha mãe ora por mim todo dia.